Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá? Quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem aqui junto com a PRO? Então vamos lá? Olha só, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema é extrativismo. Bom, quem aí lembra? Levanta aí a mão para prover quem está bem ligadinho aí nas nossas aulas. Quem aí lembra que nós começamos a falar sobre as atividades econômicas do campo e aí nós vimos que o campo tem três atividades econômicas aí principais, não é? Que foram o que mesmo? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então nós já tivemos, né, uma aula aí falando dessas atividades, depois a PRO fez, né, uma aula separada aí falando de cada atividade econômica. E hoje nós estamos aí, né, falando da última atividade que estava faltando, que é o extrativismo, certo? Então vamos ver? Pum, olha lá nas imagens que a PRO está mostrando. Vocês já conhecem? Já viram essas imagens em algum lugar? Conhecem aí essas atividades? Hum, muito bem, ó, é o extrativismo. O PRO, e por que essa primeira imagem aqui? Está diferente? Tem uns caminhões aí bem grandões, enormes, ali tem terra. Está diferente daqui do rapaz que está pegando essas frutas, aqui já tem outra pessoa pegando peixe. Por que essas imagens são tão diferentes? PRO, se é uma atividade só? Exatamente. Todas essas imagens, segundo o ano, são, né, sobre o extrativismo, mas existem, né, tipos diferentes de extrativismo, tá? O mineral, que é essa primeira imagem que está aparecendo aqui, o vegetal, né, que é a segunda imagem, e o animal, que é essa última imagem. Mas calma, que a PRO vai explicar tudo direitinho, tá? O que a PRO quer que o segundo ano entenda nesse momento é que existem, né, todas essas imagens aí que são diferentes, representam aí o extrativismo, tá? Então, PRO, quando foi que o extrativismo começou aqui no Brasil? Como foi que as pessoas, PRO, tiveram essa ideia aí de trazer essa atividade econômica? Então, ó, o extrativismo no Brasil começou com a chegada dos portugueses, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles viram que aqui tinha uma grande variedade, uma grande quantidade, na realidade, né, de uma árvore chamada pau-Brasil, que é uma árvore que eles conseguem extrair aí um corante, né, pra fazer aí tinta, pra tingir tecido, que era uma das atividades econômicas aí de Portugal na época, tá bom? Então, o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a extrair o pau-Brasil aí, esse corante, né, do pau-Brasil, extrair o pau-Brasil aí, pra levar lá pra Portugal. E na imagem, a PRO mostra, ó, são, ele na época, ele colocou, né, os índios pra fazer esse trabalho. Lembram que a PRO falou que quando os portugueses chegaram no Brasil, já tinha um povo, né, vivendo aqui nessa terra, que era justamente, ó, os indígenas. Então, eles tentaram, inclusive, escravizar, né, os índios pra fazerem aí esse trabalho, tá? Mas essa questão a gente vai discutir em uma outra aula, que a PRO vai contar essa história direitinho. Mas o extrativismo no segundo ano foi a primeira atividade econômica, tá? Do Brasil aí, quando Portugal começou aí essa exploração do pau-Brasil. Inclusive, ó, é uma curiosidade, esse é o segundo ano, né, ainda não sabia, vai ficar sabendo agora, e não vai mais esquecer. O nome do nosso país, Brasil, veio justamente dessa árvore aqui, ó, pau-Brasil. Como a gente tem uma grande quantidade de pau-Brasil aqui, né, então, o nosso país, né, se chama Brasil, justamente por conta dessas árvores. Certo? Então, vamos continuar, tá bom? E relembrando, ó, PRO, mas a senhora tá falando aí de extrativismo, tá falando que é uma atividade econômica que acontece aí, principalmente lá no campo, tá falando que foi a primeira atividade econômica do Brasil, lá com a exploração do pau-Brasil, mas, PRO, o que é mesmo extrativismo? Então, ó, o segundo, pro segundo ano lembrar, tá? O extrativismo é a atividade econômica onde se retira materiais da natureza para fins comerciais. Então, extrativismo nada mais é que eu vou pegar, né, alguns, alguns materiais ali da natureza, a prova daqui a pouco vai mostrar pra vocês quais podem ser esses materiais. E existem vários, além desses que a PRO vai mostrar, tá bom? E esses materiais que eu retiro da natureza, eles vão passar ali por um processo de transformação na indústria, certo? Pra virar alguns produtos que nós temos aí no nosso dia a dia, tá? E como a PRO falou lá no início da aula, a PRO mostrou até o... as imagens, né, que as três representavam extrativismo, mas eram imagens diferentes, lembram disso? E aí a PRO até falou que existem tipos diferentes de extrativismo, né? Agora a PRO trouxe pra vocês verem, olha lá. Existe, ó, o extrativismo mineral, existe o extrativismo vegetal e existe também o extrativismo animal. A gente vai ver cada um deles separadamente pro segundo ano entender bem direitinho, tá bom? Então vamos lá. Ó, vamos começar aí, ó, com extrativismo mineral, tá? Pra o que é o extrativismo mineral? É a atividade econômica que extrai minérios, tá? Por isso que chama mineral, porque ele vai extrair minérios dos solos, né, dos rios e dos mares, tá bom? Então toda vez que o extrativismo, né, tiver extraindo, tiver, alguém tiver ali retirando algo ali do solo, do rio ou do mar, tá? É um extrativismo ali mineral ou PRO, mas não tem extrativismo animal também no rio e no mar? Tem, nós vamos ver, tá? Que nos rios e nos mares nós também temos o extrativismo animal, mas aqui, ó, quando a gente fala do extrativismo mineral nos rios e nos mares, são as riquezas que estão lá no fundo, porque lá no fundo do mar nós temos também areia, não é verdade? Assim como no fundo do rio, então são essas riquezas que estão no solo lá abaixo da água, não é do peixe que nada na água que nós estamos falando nesse momento, certo? Bom, quais são esses produtos aí, esses minérios que podem ser extraídos do solo, lá do rio e do mar? Pode ser, ó, ferro, pode ser o petróleo, manganês, bauxita, níquel, prata, ouro, ou até mesmo, olha lá, pedras, ó, preciosas, ó. É muito comum, né, a gente vê, eu mesma já vi em televisão algumas, até em novelas que falam aí de extrativismo, das pessoas que trabalham ali em garimpos, né, que procuram diamantes ali no rio, nas peneiras, não é verdade? Então, as pedras preciosas também, né, o diamante é uma dessas pedras preciosas, como a Pró trouxe aqui na imagem, então existe também o extrativismo das pedras preciosas, tá bom? Já o extrativismo vegetal, olha lá, consiste em recolher frutos, madeira e raízes da natureza, tá? Também é possível retirar resinas e o látex de certas espécies de árvores, e aí esse látex vai ser transformado em cera ou borracha, tá? Na verdade, a resina é transformada em cera e o látex é transformado em borracha. Então, era o que acontecia aqui na época que os portugueses chegaram, tá? Na exploração do pau-brasil, então, eles extraíam aí a tinta que tinha nessa árvore, o corante, né, pra atingir tecido e eles também utilizavam a própria madeira pra fabricação, né, de outros produtos, certo? Era um extrativismo vegetal, tá bom? E olha lá, o extrativismo, ó, animal, tá? Que se resume a caça e a pesca, tá bom? A caça de animais silvestres é proibida em vários países, certo? Segundo o ano, aqui no Brasil, ela só é permitida, né, nas comunidades indígenas, tá? Ou regiões onde é a única maneira de se obter, né, proteína animal, de se obter alimento. Por que a caça é proibida? Porque nós temos aqui no Brasil várias espécies de animais que estão ameaçadas de extinção por conta de muitos problemas ambientais que nós temos. Então, para proteger os animais, a caça não é permitida, tá certo? A não ser para os indígenas, né, porque também é uma questão cultural deles, né, da alimentação, ou em comunidades onde as pessoas realmente vivem, né, da caça. Mas de maneira geral, o extrativismo animal, quando nós falamos aqui no Brasil de extrativismo animal, nós estamos falando da pesca, tá certo? E aqui a Pró trouxe até algumas imagens mais, ó, do extrativismo animal, pra vocês verem. Quando falamos também de pesca, segundo o ano, mais pra frente, a Pró vai mostrar mais imagens. Não são somente aí, ó, os peixes, tá? Existem outros animais que vivem lá no mar, ou até mesmo nos rios, que são pescados, tá bom? Bom, e aqui na Bahia, Pró, que é o estado onde nós moramos, até mesmo aqui na região de Feira de Santana, é exercida a Pró essa atividade aí do extrativismo, porque nós já vimos, né, que Feira de Santana é uma região que tem uma agricultura muito forte, inclusive a Pró já falou sobre isso, né, que nós temos aí, principalmente aí nas áreas rurais, nos distritos, os agricultores, os pequenos agricultores, que são as pessoas que plantam, e a gente viu até aquela questão ali da agricultura familiar, lembra que são as pessoas que plantam para a própria família, ou o pequeno agricultor que também, né, às vezes ele planta para a família, mas ele também utiliza uma parte ali para vender. Nós vimos que na nossa própria merenda escolar também, nós consumimos aí vários produtos agrícolas que vêm da agricultura familiar. Nós já vimos também que a região de Feira de Santana tem uma pecuária muito forte, a pecuária é muito importante, tanto por questões, né, culturais aqui da cidade, como também para a economia, como por questões históricas. Nós vimos que a pecuária foi essencial aí na criação de Feira de Santana, lembram disso? E o extrativismo, Pró, quando a gente fala de extrativismo, aqui em Feira também tem, como é que vai funcionar? Olha lá, aqui na Bahia nós temos, né, algumas empresas que trabalham aí com o extrativismo mineral, principalmente a extração do ouro, tá bom? Então, nós temos aqui a exploração do ouro em Santa Luz e temos uma cidade, a cidade ali, né, de Teofiland de Barrocas, que tem também uma mina, né, chamada Fazenda Brasileiro, Mineração Fazenda Brasileiro, que é da empresa Yamana Gold, tá? Ela fica na divisa entre essas duas cidades, Teofilândia e Barrocas, tá? Essa mina também ali tem a exploração do ouro, e essas cidades, né, Teofilândia e Barrocas, elas são bem próximas à Feira de Santana. Então, é muito importante porque existem pessoas, inclusive, que moram em Feira, né, e trabalham aí nessa mina, fazendo essa exploração do ouro. E também, ó, na cidade de Jacobina, tem essa exploração aí do ouro pela mesma empresa, né, que é a Yamana Gold, tá bom? Aqui também, a gente tem muito essa questão da pesca, porque nós temos aí muitos rios, a gente sabe que Feira de Santana é uma cidade que tem muitos rios, que tem várias lagoas, então, por conta disso, a gente também tem aí uma pesca, né, a presença da pesca. E lá no sul da Bahia, tá? A gente tem aí a extração da piaçava, que é essa planta aqui, ó, que esse senhor está separando ali, está amarrando, está carregando, e a piaçava serve principalmente ali na criação da vassoura. É aquela piaçava mesmo que tem na vassoura que a gente tem em casa, certo? Bom, e qual é a importância do extrativismo? A gente pode, pró, viver sem fazer extrativismo? Não, porque, olha lá, o extrativismo, além dela ser muito importante para a economia do país, tá? A gente precisa do extrativismo para fabricar algumas coisas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, que a prova vai mostrar, tá certo? Então, o minério de ferro e petróleo são os produtos de grande exportação do país, tá? E é vital para as comunidades na Amazônia e no Nordeste, pois elas dependem diretamente do extrativismo para a sobrevivência. Então, existem aí comunidades, por exemplo, lá na Amazônia, várias pessoas aí vivem do extrativismo do látex, que são em uma árvore chamada seringueira. O látex é retirado de uma árvore chamada seringueira. Então, existe até, né, as pessoas que trabalham com a extração do látex, são chamados aí de seringueiros. Então, é a principal atividade econômica deles. Então, a gente não pode, né, dizer que pode sobreviver, porque essas pessoas perderiam a sua fonte de renda e, por outro lado, nós também iríamos, né, perder vários produtos aí que a gente precisa que vêm justamente do extrativismo, certo? E como a Pró falou, nós não utilizamos, né, no nosso cotidiano esses produtos aí que vêm do extrativismo do mesmo jeito que eles foram retirados lá da natureza. Eles passam aí por um processo de transformação na indústria, tá? Então, Pró, como é esse, como é, como é que isso acontece? Eles viram o quê? O que é que eu tenho aqui, Pró, hoje, no meu cotidiano, que às vezes eu nem sei que veio aí do extrativismo? Então, vamos começar aí falando do mineral. Vários produtos minerais são transformados na indústria e fazem parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, o petróleo, né, é um tipo de minério que é ali retirado da natureza através do extrativismo mineral. Quando ele é mandado para a indústria, ele pode virar, ó, combustível. Importantíssimo, é através do petróleo que a gente tem vários tipos de combustível, como a gasolina, o diesel, né? Então, são vários tipos de combustível aí que são criados através aí do petróleo. Além do combustível, ele pode virar, ó, chiclete, cosméticos, remédios, tá bom? Olha lá, Pró, trouxe algumas imagens, ó, às vezes a gente nem sabe, ó, nos remédios tem petróleo, ó, no chiclete, nos cosméticos de maneira geral, certo? Então, já no extrativismo vegetal, como é pró essa transformação? Olha lá, vários produtos vegetais são transformados na indústria e fazem parte do nosso cotidiano. O látex, que é retirado lá da seringueira, é utilizado na fabricação de borracha e outros produtos, né, feitos de borracha, como pneus, luvas, etc. Então, ó, a gente tem aí, retirou lá o látex, né, da seringueira, vai transformar em vários produtos aí de borracha, como, ó, a própria borracha que a gente usa na escola para apagar a atividade, os pneus dos carros, dos aviões, os pneus, né, de forma geral, as luvas de borracha, tem alguns tipos de balões, né, por exemplo, esses que tem aqui, ó, esse brilho que também utiliza, né, o látex e por aí vai, certo? E os produtos aí do extrativismo animal, eles fazem parte da nossa alimentação, tá bom? Então, aqui, ó, a Pró trouxe o exemplo aí do peixe, porque nós vimos que aqui no Brasil a maior prática aí, né, que inclusive é liberada por lei do extrativismo animal, vem da pesca, tá? Então, a Pró trouxe o peixe, mas a Pró, olha só, trouxe ali outros frutos do mar. Para o segundo ano também perceber que o extrativismo não é só, o extrativismo animal não é só do peixe, é de todos os frutos do mar, né, quando o pescador sai ali para pescar. Então, aqui a gente tem vários exemplos, ó, ostra, camarão, o polvo, né, a lagosta, a lambreta, os mariscos, enfim, são vários tipos aí de frutos do mar, tá certo? E quem são os profissionais, as pessoas que trabalham aí nesse ramo, nessa profissão do extrativismo? Então, vamos ver separadamente aí, tá? No extrativismo mineral, nós temos aí vários, né, profissionais, tá bom? Então, nós temos ali o geólogo, tá? Que é um profissional que compreende ali a formação do solo, qual é o minério que vai ter nesse solo, tá? O engenheiro de minas, que é a pessoa ali responsável por todo o processo de exploração naquela mina, né? Como é que vai abrir a mina, como é que vai fechar, depois que aquele minério acabar, tá certo? O técnico em mineração, que auxilia ali o engenheiro, o garimpeiro, o garimpeiro que já é ali um trabalho, né, mais informal na área do extrativismo, mais informal, tá? Geralmente, nas grandes empresas de extrativismo mineral, nós não temos aí os garimpeiros, tá? Geralmente, os garimpeiros, muitas vezes, trabalham até mesmo por conta própria, procuram umas pedras e quando acham, vendem, tá certo? Mas nós poderíamos citar também outros profissionais ainda, né? Topógrafo, que é a pessoa que é responsável por marcar ali a terra, o tamanho da terra. O engenheiro ambiental, que é a pessoa que vai se preocupar como é que a gente vai fazer para explorar todo esse minério, agredir no mínimo possível o meio ambiente. Enfim, são inúmeros profissionais, tá bom? Segundo ano, a Pró trouxe aí alguns, tá? Lá no extrativismo animal, a gente tem o pescador, a gente também tem a uma engenharia específica para isso, que é a engenharia de pesca. Inclusive, né, na engenharia de pesca, as pessoas conseguem, né, determinar, inclusive, o tempo da pesca. Por que, Pró? Existem épocas onde os pescadores não podem pescar, porque são épocas, inclusive, de reprodução dos peixes, onde eles não podem ir para o alto mar. E aí eles recebem um benefício ali, né, uma ajuda do governo, já que eles não estão pescando. E aí são os engenheiros, né, de pesca que vão ver, né, naquela região quais são as espécies de peixe, se está na época de reprodução. Então ele vai auxiliar aí esses pescadores, tá certo? E no extrativismo vegetal, nós temos aí a exploração de vários frutos, árvores, enfim. E o profissional mais conhecido é o seringueiro, né, que vai explorar aí, como a Pró já falou, látex, que vem lá das seringueiras, mas existem outros frutos que podem ser explorados, tá bom? Bom, o extrativismo, segundo o ano, ele pode causar impactos ambientais, tá? Ou seja, pode causar idamos ao meio ambiente. Pró, mas e aí, Pró, a gente precisa do extrativismo. E como é que faz? Porque vai ficar aí contaminando tudo, vai ficar estragando o meio ambiente no segundo ano? O que precisa ficar claro é toda atividade econômica, se ela não for bem planejada, a Pró falou isso lá na pecuária. A pecuária, se a gente também fizer de qualquer maneira, sem planejamento, sem pensar no meio ambiente, ela também pode trazer impactos ambientais. Mas nós não podemos sobreviver sem a pecuária, certo? Porque ela é importante para a economia, ela é importante para a alimentação, tá? A mesma coisa é no extrativismo, ele é importantíssimo. Agora, ele precisa ser pensado, ele precisa ser feito de uma maneira consciente, pensando no meio ambiente e também pensando nas pessoas. Mas quando isso não acontece, Pró, quais são as consequências? Pode haver ali a extinção de espécies, a contaminação da água do solo e justamente que a extinção de espécies pode acontecer principalmente pela contaminação da água. Então é muito comum a água contaminada ir lá para os rios e matar os peixes que vivem ali, tá? Também pode contaminar o solo, o que é perigosíssimo, porque muitos minérios que são retirados ali do solo são metais até mesmo pesados, que podem fazer mal para a saúde. E aí contaminou o solo, a gente não sabe, vai lá, planta, consome uma fruta que foi plantada ali. Então são os cuidados que as pessoas que exercem o extrativismo precisam ter. Podem haver desastres ambientais, que a Pró vai mostrar ainda, a erosão do solo, que a erosão é a abertura do solo, a Pró já mostrou isso aqui, tá bom? A abertura do solo e a modificação de paisagens, tá? Então, falando ainda de desastres ambientais, a Pró trouxe aqui exemplos de desastres ambientais que ocorreram por causa de um acidente que teve no estado de Minas Gerais. Aliás, foram dois acidentes. A Pró vai mostrar, ó, tragédias de Mariana e Brumadinho. Tanto as duas cidades, tanto Mariana quanto Brumadinho, ficam lá no estado de Minas Gerais. No ano de 2015, no finalzinho aí do ano, quando a gente já estava pertinho de chegar em 2016, lá tem uma empresa, né, que explora minérios, tá? Então, é o extrativismo mineral, nesse caso. Eles tinham ali uma barragem, que é como se fosse um rio, tá? Segundo, onde eles iam guardando todo o rejeito, que é o que eles não vão utilizar. Por exemplo, tirou o ouro, o que não vai utilizar vai para essa barragem, tá? Que a gente vai chamar aqui de rio para ficar mais fácil, tá bom? E o que é que aconteceu? Essa barragem estourou, ou seja, transbordou toda a água contaminada que estava ali, lama, tudo que estava ali, invadiu a cidade. Olha lá a imagem, ó. E aí, o que é que aconteceu, Pró? Quinze pessoas, infelizmente, né, perderam a vida nessa tragédia, e uma, até hoje, não foi encontrada. Então, olha a responsabilidade que é preciso ter quando se fala de extrativismo. Ele precisa acontecer, mas a gente também precisa pensar que a gente tem que ter essa responsabilidade com o ambiente, porque contaminou a água de rio, matou animais, certo? Matou espécies de plantas, tá bom? Destruiu, praticamente, derrubou várias casas, várias pessoas ficaram sem ter onde morar, tá bom? Por quê? Porque, né, não pensou aí o que ia fazer direitinho com esses rejeitos. A mesma coisa, ó, três anos depois, foi no ano, em Brumadinho, outra cidade de Minas, ó, no ano de 2019. Ainda ia completar quatro anos dessa tragédia de Mariana. Teve uma tragédia também nessa cidade, Brumadinho. Só que essa tragédia, né, foi a mesma empresa que era responsável lá em Mariana, que era responsável pela exploração, foi a mesma empresa, né, que era responsável pela exploração em Brumadinho. E aconteceu aí, infelizmente, essa tragédia, só que dessa vez a tragédia foi pior, porque o número de pessoas, né, que infelizmente faleceram aí nessa tragédia foi muito maior. Foram mais de 200 pessoas, certo? E ainda tem gente desaparecida e nunca foi encontrada. Então, tem que ter, né, o cuidado com o meio ambiente mesmo, repensar, né, como é que eu posso, eu sei que eu preciso do extrativismo, como é que eu vou exercer sem prejudicar as pessoas, sem prejudicar o meio ambiente, não colocando ninguém em risco, certo? E, inclusive, ó, a Pró trouxe até uma charge aqui falando, ó, jogo dos três anos de erros. Então, dentro de três anos, teve aqui, ó, a tragédia de Mariana, certo? Nada mudou, três anos depois teve uma tragédia, ó, pior em Brumadinho. Então, complicado, né, segundo ano, porque a gente precisa pensar, repensar, realmente ter mais cuidado aí com as pessoas e com o meio ambiente, certo? Olha só que legal, a Pró trouxe um jogo. Vou botar aqui, tá? Vou compartilhar a tela para vocês verem. Vocês podem, inclusive, pedir na escola para o professor mostrar para vocês, pedir para treinar também em casa com o papai e a mamãe, tá? Ó, só são cinco perguntinhas. Perguntinhas, ó, extrativismo é a retirada de recursos da natureza, a busca pela inovação tecnológica ou a seleção de árvores frutíferas. A Pró falou, quem lembra? A retirada de recursos da natureza, ó. Olha lá, forma de extrativismo vegetal. Será que, ó, inclusive a imagem que a Pró trouxe. Será que é essa imagem? É essa imagem ou é essa imagem? Olha só, essa imagem aqui está mostrando as pessoas pegando, né, alguns minérios no rio. Então, não pode ser o vegetal, aqui é o mineral. A pesca representa o extrativismo animal. Então, o vegetal, olha lá o rapaz recolhendo os frutos, ó. Então, é a letra A, tá bom? Agora, extrativismo animal. Nós já vimos que a letra A aqui é o extrativismo vegetal, certo? E vimos que a letra C, segundo o anel, é o extrativismo mineral, que ele está pegando minérios ali no rio. Na letra B, nós temos a pesca, que é a principal forma de extrativismo mineral aqui no Brasil. Perdão, extrativismo animal. Perdão, segundo o anel, extrativismo animal, tá? Então, extrativismo animal aqui representado pela pesca, tá bom? Vamos lá, a quarta pergunta. Forma de extrativismo mineral. Então, nós já vimos que o extrativismo, ó, vegetal, na letra A, o rapaz recolhendo os frutos, o extrativismo, ó, animal aqui representado pela pesca, e aqui, ó, o garimpo. Lembra que a Pró falou do garimpo? Recolhendo aí esses minérios lá do rio. Então, ó, é o mineral. E a última perguntinha, ó, assinale a paisagem que foi impactada pelo excesso de extrativismo. Então, será que é a paisagem A, A, B ou A, C? O que é que o segundo ano acha? Muito bem, a B, porque observem que a A, ela preserva tanto a A como a C. Elas preservam aí as águas limpas, toda a cobertura vegetal. Agora, a B, a gente já vê que teve uma modificação, já foi retirada aqui a cobertura vegetal, já abriu até uma estrada ali, né, de terra. Então, ó, é a letra B, que teve uma paisagem modificada. Modificada. Pronto. Segundo ano, então já sabem, né? Pode pedir aí ao papai e à mamãe, à Pró na escola, para jogar com vocês, tá bom? Bom, já sabem, todas as dúvidas que vocês tiverem ainda sobre as aulas, se ficou ainda alguma dúvida, pode anotar, tá? Perguntar a Pró e trocar ideias aí com os coleguinhas, porque também ajuda muito, tá? A tirar as dúvidas. E, ó, um beijo da Pró-Tainá, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.